A brincadeira da pipoca já vai começar A brincadeira da pipoca já vai começar Vai ser um bloc, 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 bloc se parar Vai ser um bloc, 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 bloc se parar E quem pular sozinho não vai estourar E quem pular sozinho não vai estourar Mas se me der a mão, vamos juntos pipocar Pipoca pra lá, pipoca pra cá A turma da pipoca preparada já está Pipoca pra c jadi, piloca pra trase Do clac, 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 todo mundo agora vai Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Quão bom e quão maravilhoso é E os irmãos vivam em união Ué, acabou? A brincadeira da pipoca vai continuar A brincadeira da pipoca vai continuar Vai ser um ploque, 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 ploque sem parar Vai ser um ploque, 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 ploque sem parar E quem pula sozinho não vai estourar E quem pula sozinho não vai estourar Mas se me der a mão, vamos juntos pipocar Pipoca pra lá, pipoca pra cá A turma da pipoca preparada já está Pipoca pra frente, pipoca pra trás No ploque, 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 todo mundo agora vai Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vão em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vão em união Ué! Acabou? Acabou!